A notícia da Vance é God of War, né? E uma notícia boa, não só para os fãs novos, como também, principalmente, para os fãs antigos. Galera, tudo quanto é lugar que eu abri hoje, era vídeos, era site, era publicação em redes sociais, tá todo mundo falando sobre uma coisa só. O possível remaster da trilogia original de God of War agora, para a geração atual de consoles, né? No caso, o PlayStation 5. E eu não duvido também que venha para PC, né? É fato que eu, particularmente, eu adoro os jogos mais novos. Eu gosto muito do God of War 2018, God of War Ragnarok, embora exista trocentas e trocentos detalhes onde muitas pessoas acabam não gostando e tal, eu, particularmente, eu me dou muito bem, eu gosto muito dessas histórias, né? Mas é fato que o que fez de God of War ser o sucesso que ele é, foram, obviamente, os jogos originais. Eu confesso que eu joguei muito pouco do primeiro e do segundo, o que eu joguei muito mesmo foi o terceiro. Instalei aqui um emulador e estou, atualmente, jogando essa versão que vocês estão vendo aqui no fundo. Esse aqui é um vídeo do YouTube e tal, que eu estou usando de fundo, mas eu, particularmente, eu estou testando ela também. E está lindo no PC, rodando em 4K e tal, pois é a única forma de você jogar esse game hoje em dia, né? O PlayStation 5, ele não tem retrocompatibilidade, você não consegue jogar jogos antigos, a menos que eles lancem, né? Mas eles não lançaram na Plus lá, que traz os jogos antigos e tal. Então, a gente acaba ficando refém do emulador. Ainda bem que existe o emulador, porque é como eu li esses dias um maninho falando, né? Emulação é sobre preservação de jogos, porque eu não tenho um PS1, um PS2 para eu jogar um God of War, né? Então, assim, aparentemente, pelo que dizem os rumores mais recentes do rapaz responsável, eu vou ler a matéria, vocês vão entender, mas, ao que parece, o Nick Baker, né? Que é lá do Xbox Zero, ele comentou em um podcast que ele ouviu falar, que ele está sabendo, enfim. Que God of War, que a trilogia original, vai receber um remaster. Particularmente, galera, isso é uma notícia legal, mas poderia ser melhor, né? Eu não sei vocês, mas remaster de um jogo desse... Pô, por que os caras já não fazem um remake, né? Parece que é a Nixis que está fazendo esse suposto remaster. Galera, a gente não sabe ainda se realmente vai ser um remaster, se ele sequer existe, mas parece que é esse o caminho que eles estão levando, tá? A gente está vendo a Sony fazer remake de muitos jogos que a galera não quer, que ninguém pediu. Isso é um fato, a gente tem vários exemplos, né? Só esse mês a gente teve o Unti Undown, a gente vai ter no final do mês o Horizon, né? Zero Dawn. E, vamos ser sinceros, ninguém pediu pra isso, né? Provavelmente vai ser flop em vendas, mas agora imagina se os caras pegassem o mesmo empenho que eles têm pra fazer esses remakes barra remaster e fizessem um remake bem feito, a la Demon's Souls, tá ligado? Só que de God of War 1, 2 e 3. Cara, esses caras iam ganhar um dinheiro absoluto, um dinheiro absurdo, mas não sei, parece que não quer, né? Se eles realmente lançarem um remaster, provavelmente vai ficar do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, que é na emulação, tá ligado? Não sei o quanto eles poderiam ou vão, querem mudar, mas eu acho que esse jogo, ele merecia um remake. E quando eu falo remake, galera, não me entendam mal. Muitas vezes a gente comenta sobre remake e a galera fala, Ah, não, mas, pô, eu não gostei dos God of War novo, Over the Shoulder e tal. Sendo bem sincero com vocês, eu não me importaria, mas eu confesso que eu gostaria de ver aqui, nesse estilo, nessa pegada de hack slash, que é o jogo original, né? Da mesma coisa que fizeram com Demon's Souls. Os Demon's Souls, os caras não mudaram nada, velho, até os mesmos glitches, os mesmos BO que o original tem, os caras mantiveram no remake feito do zero. Então, eu achei um respeito muito grande com o jogo original e eu acho que God of War, a trilogia, mereceria sim um remake. Mas, bom, vamos lá dar uma olhada aqui na matéria pra que vocês possam entender melhor, vamos lá. Olha aí, eu tô aqui no site Adrenaline, teve outros que colocaram também, eu li alguns, mas eu acho que aqui tá mais completinho, tá? Trilogia, God of War pode chegar remasterizada no PlayStation 5. É um rumor. Os God of War originais podem ser resgatados em uma nova coletânea pela Sony. Embora a Sony não deva voltar atrás no que diz respeito ao gameplay da série God of War, ela não deve abandonar totalmente o seu legado no passado. O que eles querem dizer é que eles não vão voltar atrás pro hack and slash daqui pra frente. Eu acredito sim que daqui pra frente vai ser sempre essa câmera over the shoulder e é isso, tá ligado? Mas, né, os olhos ainda estão lá no passado. Segundo o Nick Baker, do site Xbox Era, a companhia está preparando o relançamento da trilogia original para o PlayStation 5 em algum momento futuro. A previsão foi feita durante o evento Grubsmas... que também contou com a presença do jornalista Jeff Grubb. Segundo ele, no momento há poucas informações sobre o título, fora o fato de que a trilogia remasterizada pode chegar ao console em breve. No entanto, não está claro se será um mero relançamento da coleção já disponível do PlayStation 3 ou não, né? Abre aspas. Eu, por um longo tempo, tenho sido uma pessoa que lamentou a direção que God of War tomou e ansiava pelos jogos hack and slash originais de God of War. Eu simplesmente os amo muito, explicou Baker. Ele também reforçou que o pacote não deve incluir Ascension, o jogo de 2013, mas só ali a trilogia mesmo, né? E também explicou, não sabe dizer a respeito dos jogos de PSP, se eles vão ter também um remaster, um port. Às vezes, galera, que Deus me livre, mas às vezes pode ser só um port. Mancha? Às vezes pode nem ser um remake, nem um remaster, nem um nada. Às vezes é só um port, que nem eles estão trazendo no catálogo da Plus lá, dos clássicos, eles fazerem com esse jogo. O que seria triste, né? Mas melhor que nada. Mas, ainda assim, esse jogo, repito, merece um remake. Bom, God of War pode compensar a falta de novidades. Abre aspas. A outra coisa que não tá claro e algo que eu quero conseguir mais detalhes é se isso é uma adaptação direta do que tivemos no PS3 ou não. Se for o caso, eu fico um pouco menos animado. Ou isso é algo mais envolvido, mais no campo dos remakes, né? Questionou o podcaster. Em outras palavras, o rumor existe, mas vem acompanhado de muitas incertezas, caras. Olha que louco. Bom, embora tenha remasterizado a trilogia God of War para o PlayStation 3 e o Vita, a Sony tem sido tímida em fazer outros relançamentos desde então. Embora o PlayStation 4 tenha recebido uma versão aprimorada de God of War 3, os jogos anteriores acabaram ficando presos em plataformas do passado. E se você quer jogar ele hoje, é emulador, não tem o que fazer. Caso a companhia japonesa realmente aposte em uma remasterização, ela pode acabar tapando buracos em um calendário de 2024 que permanece misterioso. Fora a remasterização de The Last of Us Part 2... Que coisa, né? A empresa ainda não divulgou muitos detalhes sobre como vai alimentar o catálogo dos exclusivos do PlayStation 5 no próximo ano. Por isso que eu disse no início, né? É uma notícia, ao mesmo tempo, muito boa e ao mesmo tempo, putz, mano, e aí, né? Porque a gente, primeiro, é um rumor, a gente não sabe, né, se realmente o que vai vir aqui e não sabemos de que forma isso vai chegar, né? Pode chegar a ser um port, pode chegar a ser um remaster ou pode chegar a ser um remaker. Cara, eu gost... Remake, não remaker. Galera, eu gostaria de saber de vocês, tá? Aqui nos comentários, qual linha vocês acham, ou pelo menos vocês gostariam, de que a Sony seguisse? Calil, eu acho que um port tá de bom tamanho, eles têm que apostar em IPs novas em jogos... Porque eu sei que tem muito, né? O pessoal que, sim, Calil, pra mim, eu não quero remake, não quero remaster. A geração remake, remaster. Eu quero jogo novo. Então, comenta aí, Calil, eu quero jogo novo. Eu acho que não é necessário. Se eles fizerem simplesmente um port, igual eles estão fazendo com os classics lá, trazendo esse jogo pra cá e tal, tá ótimo. Ou se pra você um remaster seria legal, do jeito que você tá vendo aqui, por exemplo, rodando no emulador a 4K? Ou não, Calil? Eu quero, mas eu quero um remake no nível de Demon's Souls. Mano, comenta aí. Eu quero saber a sua opinião. Eu sou da opinião que, se é um jogo datado, puta, mano, vale muito a pena. E esse jogo, ele tá mais que... Ele tá preso, né? A gente acabou de ler. Esse jogo tá preso nos consoles anteriores. Você só vai jogar hoje se você tiver os consoles, né? Da época e tal. Ou o emulador. Então, tipo, eu sou super a favor de um remake, remaster. Mas ainda assim, meu coraçãozinho pende pra remake. É o que esse jogo merece. Mano, é o primeiro. Nem que o 2 e o 3 tenham remasters. Mas o primeiro. O primeiro. Um remakezinho, né? Bom, comenta aí qualquer novidade que a gente for tendo. Eu vou trazendo aqui no canal também. Beijo no coração, sucesso. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí